Pessoal, aproveita para deixar o like e inscreva-se no canal. Vamos à notícia! Pastor André Valadão incentiva pais a não mandarem filhos à faculdade. Nesta terça-feira, 18 de junho, o pastor André Valadão voltou a ser o centro das atenções com uma fala que gerou diversas críticas na web. Durante uma pregação, compartilhada em seu perfil no X, antigo Twitter, o pastor aconselhou os pais a não enviarem os filhos para a faculdade. Segundo ele, as instituições de ensino superior podem destruir a vida dos estudantes. Em um vídeo, que será exibido ao término da matéria, André Valadão chegou a dizer para os pais não mandarem os filhos cursarem o nível superior, pois estariam mandando-os para o inferno. Ele afirmou ser preferível que eles abdiquem da graduação e se dediquem a trabalhos de menor remuneração. Diversos despautérios foram ditos pelo pastor. Em uma de suas falas, ele insinua que as universidades podem transformar mulheres em vagabundas, sendo preferível evitar a graduação para seguir um caminho santificado e digno. Além disso, o pastor debochou das famílias que sonham em ter alguém com doutorado em casa, pois, segundo ele, os futuros doutores não gostariam de falar de Deus, levando desgosto a seus pais. Apesar das falas problemáticas, muitos dos presentes aplaudiram a pregação de André Valadão. Entretanto, a postagem de Valadão recebeu duras críticas de internautas que não concordaram com sua fala. Um dos críticos foi o ex-BBB Gil do Vigor, que disse o seguinte. Essas pessoas querem manipular vocês. Usam da ignorância para juntar massas e dominar. Vale ressaltar que, mesmo nos comentários do próprio vídeo do pastor, a maioria das pessoas defende a educação. O Aqui Tem Notícia entende que a pregação foi extremamente problemática, pois condenar a educação nunca será o meio certo de melhorar a sociedade. Agora vejam o vídeo do pastor André Valadão condenando o ensino superior e tirem suas próprias conclusões. Aguardem as próximas novidades e inscreva-se no canal. Se a faculdade vai acabar com a vida do teu filho, não manda ele para a faculdade. Não manda. Vai vender picolé na garagem. Ah, mas eu não criei meu filho para ele. Você criou para quê? Para ele ir para o inferno, pô? Criou seu filho para quê? Criou sua filha para quê? Para virar uma vagabunda? Você criou para ela ser uma mulher santa, uma mulher digna, de família, cheia de Deus. Aí ela tem um diploma e é rodada, é doida. Você sabe o filho que você tem, a filha que você tem. Ah, mas ela tem um sonho. Ah, eu tenho um sonho. O sonho é ter um doutor na minha família. Aí seu filho está lá. Doutor, mestrado, doutorado, rabalado, camacaba, lagabaga, 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 bagabaga. Você vai falar de Jesus e aí fala assim, não fala de Deus para mim não. Acabou sua vida, irmão. Aí você vem para a igreja. O que eu errei? Você aceitou. Você, papai e mamãe, se você está vivendo essa situação, eu tenho boas novas para você. Não pare de lutar pelos seus filhos. Não pare de orar pelo seu marido, orar pela sua esposa, orar pela sua filha. A palavra de Deus não volta vazia, a semente vai brotar.